Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Pudol Games Galera, e hoje vou tá te ensinando, mostrando tudo que você precisa saber Pra fazer o seu celular parar de esquentar, tá? Então não pula o vídeo, tá? Já deixa aquele likezão que isso ajuda demais nós aqui no YouTube Se inscreve aqui no canal que todo dia eu lanço várias dicas de vários jogos Faço live, muita coisa nesse canal Então se inscreve aqui, tá? Ativa as notificações e deixa aquele likezão E galera, então, seu celular esquenta demais, né? Eu sei que isso é um problema de muita gente Foi um problema durante muito tempo E eu vou tá te explicando aqui com 5 dicas Que... 5 não, 6 dicas que eu resolvi esse problema, tá galera? Então não pula o vídeo, tá? Deixa o likezão aí E vamos... eu preciso muito saber do comentário de vocês aqui embaixo, galera É de extrema importância, galera, que vocês comentem aqui embaixo, tá? Qual é o celular de vocês, o modelo E se vocês sabem também o ano de fabricação do seu celular, tá galera? Que isso é muito importante, tá? E também a região de onde você está assistindo esse vídeo, tá? Porque lembrando, tem regiões aqui do Brasil, do mundo em geral, né? Que são mais quentes e tem outras que são mais geladas, tá? Isso é muito importante Marca, modelo, ano e o lugar que é onde você está vendo esse vídeo, tá? Vamos aí discutir um pouco sobre esses problemas Que é vários fatores que podem estar relacionados com o seu celular, tá? Então, galera, esse problema é um problema geral Que acontece em muitos aparelhos celulares, tá? Não é só porque... Ah, meu celular é um Samsung, meu celular é um LG Não, 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 não Esse problema acontece com muita gente Até iPhone acontece isso, tá galera? Eu tinha... Eu me lembro quando você viu no quartel A gente jogava Free Fire lá no quartel E tinha uns guris lá que tinha... Tinha um iPhone, só que era o 5S E ele esquentava demais, galera Demais, demais mesmo Que ele não levava mal pra segurar o celular, tá? Ele chegava a travar Pra ele estar de modo proteção De tanto que ele esquentava, tá? Mas eu vou estar te passando algumas coisas Que podem ser relacionadas a esse esquentamento, tá? Então não se esqueça de comentar aqui Deixar o likezão, tá? E vamos para a primeira coisa que pode Estar acontecendo com o seu celular Para ele estar esquentando, tá galera? A primeira coisa, galera Vocês sabem que o celular ele usa A CPU dele ali Pra estar rodando os jogos, né? Então se o seu celular Ele for um celular mais antigo Coisa de tal Então a primeira dica que você pode estar fazendo aí, galera É não deixar nenhum aplicativo Em execução no segundo plano, tá galera? Como assim segundo plano? Quando você entra ali E tem as configurações ali As opções De você ter outros aplicativos ali Mudar de tela rápido no caso, né? Não precisar ele abrir de novo Então Feche todos os aplicativos Antes de começar uma partida No Free Fire, galera Que isso vai dar muito bom, tá? Porque a CPU vai ficar exclusiva Pra rodar só o Free Fire E assim ela vai esquentar menos Porque ela vai prestar Fazer menos força pra ler o jogo Reproduzir o jogo pra vocês, tá? Então essa é a primeira dica, tá? Pode que isso seja Pode que você não saiba mais Você joga sempre com o WhatsApp aberto O Instagram O Facebook aberto Em segundo plano E isso é uma coisa que Faz muito O seu celular esquentar, tá? Então Certifique-se que o seu celular Tá sem Sem aplicativo em segundo plano Tá, galera? Então Outra coisa também Que eu vou estar te passando, galera É Ver também se o celular Não está em modo economia De energia, galera Como assim, pudo? Isso mesmo Porque se o celular For um celular que já tem A bateria cansada Tem pouca Ampere de bateria ali, galera Isso vai ser uma coisa Bem desagradável mesmo, tá? Porque o jogo vai travar demais E ele vai esquentar E você vai ficar muito triste Muito brabo E não vai conseguir Ali, tá? Desafiando, tá, galera? Olha o alguém O alô aqui, ó Será? Não, não É só o card, né? Então, galera Vocês sabem Que isso é uma coisa Que deixa o celular muito lento E a jogabilidade do jogo Fica muito ruim mesmo Fica travado o celular, né? Isso pode ser uma coisa também Que esquenta, né? Porque você fica ali Mais brabo e tudo mais, tá? Lembrando que essas dicas São as mais simples As mais ousadas, tá? Vai ter aqui As condições financeiras De vocês também, tá? Então Eu espero que vocês entendam Que eu vou estar fazendo As melhores dicas E o melhor jeito de resolver Se o celular Até se o celular for antigo Tá, galera? Outra coisa Que também você pode estar vendo É tirar dos aplicativos Que não estão sendo usados No seu aparelho, galera Isso mesmo Quem nunca, hein, né? Eu mesmo Eu mesmo Ah, dá pra escolher o card, será? Olha que legal Eu mesmo, galera Eu mesmo O Poodle Eu tenho muito aplicativo Que eu não uso Desde jogos A aplicativos de Como conta Aplicativo de conta Outros jogos Que eu acabo não jogando E ele fica ali Pesando a memória do celular, tá? A memória, galera Ele tem que ter Uma certa quantidade De memória Pra ele estar reproduzindo O seu Free Fire ali Certinho, tá, galera? Pra ele estar reproduzindo O sistema do Free Fire, tá? Então Se você gosta Sempre tá com o celular Memória cheia É bom excluir os aplicativos Ou fotos Vídeos do WhatsApp, tá? Que é uma coisa que pesa muito No celular Na memória interna do celular, tá? Isso também pode ser uma coisa Que esquenta o seu aparelho, tá? Agora Uma dica Prática, galera Ah, o Poodle Eu já limpei tudo Já Ó, já Já tirei Não tá no modo avião Moda economia De energia, tá? Não tem mais aplicativo No segundo plano E também Eu tirei todos os aplicativos Que eu não usava Mesmo assim Tá esquentando Olha só essa dica, galera Se você É De um lugar muito quente, né? Provavelmente você tem ventilador Na sua casa, né? Então tente jogar Com o seu celular Na frente Do seu ventilador, galera De preferência Se tiver ar-condicionado Seria bem melhor, tá? Por quê? Na frente do ventilador Porque isso vai fazer Sem a capinha, né? Tirar a capinha do celular E jogar na frente do ventilador Porque também A capinha também é um negócio Que esquenta muito o aparelho, tá? Então preferência Jogue sem capinha E na frente do ventilador Que vai dar legal aí Vai ventilar muito ali dentro E vai Provavelmente vai esquentar menos E reproduzir melhor, né? Lembrando que Quando ele esquenta Ele Ele Diminui Os processos Do celular, tá? Então O celular Quando o celular tá quente Ele buga, né? Ele trava Os jogos, tá? Ele fica muito lento Muito ruim de jogar mesmo Então É uma coisa bem chatinha Que acontece no Free Fire E não só no Free Fire Como outros jogos também Como Call of Duty Pug Mobile, tá, galera? Então Mas isso aí é uma coisa bem legal, tá? Tirar a capinha E tentar jogar Se não tem ventilador Só tira a capinha E vê o que que dá, né? Mas preferência Jogar na frente do ventilador Ou de um ar-condicionado, tá, galera? Ah, puta Mas eu não tenho nada disso Nada disso, tá? Então, galera A única coisa que eu posso falar É vai jogar dentro da geladeira, tá? Deixa Bota ali a mãozinha Dentro da geladeira E joga Que isso é uma opção Que eu acho Bem, assim Bem crotaditória Porque a geladeira Não foi feita um lugar Pra ficar ali dentro, né? Mas é um negócio Que vai Com certeza Vai gelar ali Vai melhorar O seu celular E o desempenho dele, tá, galera? Mas eu tenho uma dica Bônus Pra você, tá? Qual é essa dica bônus? Lembra que já foi Quatro Quatro dicas, tá, galera? Vou botar a quinta E ela tem uma sexta ainda, tá? Essa quinta dica, galera É uma dica bem legal, tá? Que eu aprendi Quando eu tinha o meu Samsung Grand Prime, galera Ele esquentava demais Quando eu jogava Free Fire, tá? Por quê? Porque ele Eu ficava com a mão nele, né? Então, sabe o que eu fiz? É... Eu, além de tirar a capinha Eu comprei um controle, galera Ele não era um controle Provavelmente tá aparecendo aqui No canto da tela Vou botar Mostrando um exemplo Aqui no canto da tela, tá? Esse exemplo aí, galera É o de um controle, tá? Bem legal Aqui do... Pra jogar jogos, tá? Porque ele não deixa O teu contato direto Com o aparelho, tá? Lembrando que o calor Das suas mãos Influencia, assim No calor do seu aparelho Se você está com muito calor Ele vai esquentar O seu aparelho Mais ainda, tá? Então, quanto menos Você conseguir encostar No seu celular Melhor pra ele Porque você não vai estar Passando o seu calor Direto para o aparelho, tá? Ele vai ter um controlezinho ali Você vai esquentar Primeiro controle Claro que se você ficar jogando Umas três, quatro horas ali Provavelmente vai esquentar um pouco A sua mão vai esquentar um pouco O celular Mas, consideravelmente Muito menos Do que era pra esquentar, tá? Então, se você tem condições De comprar um controle Compre um controlezinho Pra botar no seu celular Lembrando que tem vários modelos De controle Tem controles com botões Tem controles que é só pra segurar, tá? Então, esse só pra segurar Já funciona Já dá certo, tá? E outra coisa Também, tá, galera? Você jogando muito no 3G O 3G O 4G Ele esquenta demais O seu aparelho, tá? Então, lembrando Que é bom você não jogar no 4G Sempre tentar optar pelo Wi-Fi, tá? Mas, se não tiver Infelizmente 4G Ele esquenta muito Porque ele usa Outras ferramentas Do seu aparelho Pra tá Usando a internet Tá? Conectado a internet Tá? Então, é muito importante Você tentar sempre Jogar no seu No seu No Wi-Fi, tá, galera? E a minha última dica bônus Que é o que? Galera, se tudo isso não funcionar Infelizmente Minha melhor opção Pra falar pra vocês É trocar de celular, tá? Se nada Nenhuma dessas dicas Funcionar Troque de celular, galera Eu tinha um Grand Prime Eu troquei por um A31, galera E foi dar Mudou muito Muito mesmo A jogabilidade O celular não esquenta A bateria dura muito, galera Muito mesmo, tá? Então Essa é a opção, tá? Optem por celular Com baterias mais longas, tá? De 5.000 amperes pra cima, tá? Lembrando que nem iPhone Tem baterias de 5.000 amperes, tá? Então Se você optar por um celular bom Opte por um celular de 5.000 amperes Que eu tenho certeza Que vai ser um celular Que não vai esquentar E vai ser um celular muito bom, tá? Então Comece sem uma dica Dessas dicas aqui Te ajudou Compartilha esse vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações E deixa aquele likezão, tá? E comenta aqui Se uma dica dela funcionou Ou se você passa Pra alguma dessas dificuldades, tá, galera? E é nóis, galera Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau